Última maquiagem inspirada na Barbie, hoje eu vou te mostrar como eu acho que a Barbie seria. Eu começo aplicando base, pra uniformizar o tom da pele. Bronzer só pra dar um quentinho, eu tô usando o da Mahave, pó compacto vegano, na cor 2, só pra dar um quentinho. Blush pra dar aquelas bochechinhas de boneca perfeitas. Pros olhos eu vou fazer só uma definição no côncavo, com rosinha, e vou aplicar um amarelo na pálpebra móvel, bem discreto. Vou fazer um delineado verde, com glitter, sim, a minha Barbie teria um delineado verde. Eu esqueci de aplicar a máscara de cílios agora que eu vi. E pra boca, eu ia passar um lápis de boca e um gloss, uma make minimalista pra uma Barbie. O que vocês acharam? Me conta aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!